Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui dentro da oitava da Páscoa para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para terça-feira dessa oitava da Páscoa. De antemão, feliz Páscoa para você e para a sua família. E peço a você, envia esse vídeo para outras pessoas, assim você me ajuda a alcançar ainda mais pessoas do que eu já tenho conseguido alcançar, tá bom? A primeira leitura desta terça-feira está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 36 até o 41, que diz assim. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e vós recebereis o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo Salvai-vos desta gente corrompida Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo Naquele dia, mais ou menos 3 mil pessoas se uniram a eles Amados irmãos e irmãs Vamos começar lá do primeiro versículo, do versículo 36 quando vai dizer assim Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza que Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes Será que na verdade o foco de Pedro aqui é acusar o povo? A resposta é não E para te ajudar a entender, vamos lá para o versículo 39 No versículo 39 desta mesma leitura diz assim Pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe Então é interessante que Deus supera essa discussão de brigas porque alguns crucificaram e outros não Eu inclusive faço aqui uma recordação do que nós fazemos na sexta-feira santa Na oração universal que é feita nós rezamos pelos judeus Ora, foi um grupo de judeus ali que também estiveram à frente dessa crucificação O próprio Catecismo da Igreja Católica entende que a gente não pode jogar a culpa nos judeus mas na verdade a culpa pela crucificação são todos os nossos pecados Então é interessante a gente entender que por mais que Deus saiba que A, B, C ou D teve culpa Deus supera a culpa E a sua salvação, o seu amor abraça a todos aquilo que na teologia a gente costuma chamar da universalidade da salvação Mas vamos adiante Ainda no versículo 38 agora eu queria comentar ou melhor, no versículo 37 ainda tem algo a comentar Quando ouviram isso ou seja, o povo escutava o anúncio de Pedro e ficavam com o coração aflito e começavam a perguntar o que devemos fazer Eu queria até fazer essa partilha aqui às vezes a gente não sabe como verificar se o nosso anúncio está coerente se nós temos sido de fato verdadeiros discípulos missionários Se as pessoas quando veem o nosso anúncio quando elas veem o nosso testemunho elas também desejam se questionar o que devo fazer é sinal de que a gente está fazendo a coisa certa O verdadeiro anúncio quando ela apresenta Jesus Cristo quando ela é centrada na pessoa de Cristo todas as pessoas que escutam também se questionam O que fazer agora? O que fazer diante dessas situações? Como poder mudar? Como poder agir? O que fazer para corresponder a esse tão grande amor? É assim que a gente também tem que se questionar E às vezes a gente nem se questiona quando escuta algum anúncio e nem o nosso anúncio tem levado as pessoas a essa reflexão Essa também é uma pergunta que hoje serve para a nossa oração O que fazer agora diante de tudo? O Cristo ressuscitou O que eu sou chamado a fazer? O que Deus me convida a fazer? Versículo 38 Pedro usa um verbo Convertei-vos A palavra convertei-vos no verbo grego metânoco aparece 14 vezes nos evangelhos sinóticos E a palavra que a gente inclusive costuma chamar no português metanoia ela na verdade ela não se encaixaria muito bem aqui no texto porque a palavra metanoia dentro do grego ela significa uma mudança que envolve o homem todo uma mudança que nós podemos chamar de uma mudança integral ela envolve a mudança dos pensamentos ela envolve a mudança das palavras ela envolve a mudança das ações é algo que envolve o ser humano em sua completude portanto a verdadeira conversão não é algo que acontece de uma hora pra outra que eu estalo os dedos e acontece mas ela é um processo é um processo contínuo não é algo único e não é algo isolado porque na verdade aqui dentro do contexto do versículo 38 muitas pessoas podem começar a achar que é o seguinte a conversão é eu digo que eu quero aceitar o Cristo eu quero realmente seguir o Cristo então eu sou batizado e aí eu passei pelo processo de conversão como se a água fosse uma poção mágica desculpa a sinceridade mas em algumas igrejas irmãs nossas ou até que nem sejam irmãs elas acham que o processo de conversão é erguer o braço e dizer que aceitei Jesus e pronto mas a conversão é muito mais do que apenas um gesto externo de falar com a minha boca algo de repetir frases que alguém me pede pra que eu possa repetir a conversão é algo que começa dentro e que ela de dentro vem pra fora e que é um processo muitas vezes demorado um processo muitas vezes lento mas que é necessário passar se nós queremos chegar um dia ao céu então só que aí eu tenho um comentário a fazer mas será que o batismo não tem a ver com conversão primeiro o batismo ele é uma graça pelo batismo nós somos enxertados inseridos na trindade nós agora fazemos parte do corpo de Cristo em contrapartida o batismo também requer a minha parte porque a graça batismal eu preciso como alguém que está arando um terreno eu preciso cultivá-la dia a dia na minha vida então também tem a nossa parte por isso essa ideia do processo a conversão é um processo assim como também a graça batismal ela vai se manifestando dentro deste processo no nosso dia a dia na convivência com os outros mas já perto de finalizar o nosso vídeo lá no versículo 20 o melhor no 40 vai dizer assim com muitas outras palavras Pedro inclusive chegava a dizer salvai-vos dessa gente corrompida muitas pessoas pegam esse versículo de Pedro e começam a achar que nós temos agora que se isolar como uma seita e ficar agora um bando de cristões elitizados que não se envolve com aqueles que são aspas pecadores como se a gente também não fosse mas não é isso que Pedro está querendo nos dizer na verdade ele está querendo nos dizer o seguinte vamos nadar contra a correnteza não vamos pensar como eles pensam não vamos agir como eles também agem mas mesmo que a gente também esteja convivendo com eles porque o cotidiano nos leva a isso mas sejamos diferentes tenhamos um sabor diferente e o último comentário ao versículo 41 Pedro vai dizer que é melhor Lucas vai dizer no seu evangelho que mais ou menos 3 mil pessoas se uniram a eles não levemos esse número ao pé da letra na verdade Lucas apenas deseja dizer que muitos estavam aderindo a fé então é isso que Deus abençoe você espero que tenha gostado desta reflexão às 7 horas da noite eu te aguardo aqui no canal com a reflexão do evangelho desta terça da oitava de Páscoa até lá e aí e aí